Bom dia, bom dia e bom dia! Onde nós chegamos aqui? Porto Infeliz. Porto Feliz, olha o bonito ali, olha. Chegamos aqui, aqui é pertinho de Sorocaba, né? A gente chega logo que chega na cidade aqui, tem uma rotatória. Tem a placa aqui, olha, Tietê, Sorocaba, Boituva, Porto Feliz. Tem ali um totem ali simbolizando as monções, né? Os viajantes que faziam, carregavam aí os suprimentos e realizavam as famosas monções que transportavam de barco os suprimentos pelo rio Tietê aí, para as cidades da região. Muito bacana. Nem deu para dormir? Só um pouquinho? Diário de Intruder Então, galera, aqui começa o nosso rolê pela cidade de Porto Feliz. Saímos de Sorocaba aproximadamente 8 horas da manhã. Chegamos aí em Porto Feliz. Foram uns 40 minutos aí de casa até a cidade de Porto Feliz, a entrada da cidade de Porto Feliz. E vamos ver o que temos para conhecer em Porto Feliz, próximo a Sorocaba. Estamos onde? Estamos onde? Estamos aqui na Praça da Matriz, na Praça Central. O nome da igreja que se chama Nossa Senhora Mãe dos Homens. E a praça aqui tem uma fonte, não está ligada. Tem um busto aqui, não sei do que se trata. Deixa eu ver. Doutor Cândido Mota. Gratidão do povo de Porto Feliz, em 1920. Bem legal a prata. Tem uns mastros aqui que estão sem bandeira. Eu vou filmar lá dentro da igreja também. A praça é bem grande aqui, tem um coreto. Bem bonito. Eu sou curioso, vim ver o que vocês estão fazendo aqui. Ah, isso aqui eu tenho que mostrar. Olha ela aí, ó. Vem ver que legal. É lindo. Eu vou lá ver. Tem uns artistas aqui que estão fazendo pintura da igreja. É linda, linda. E olha lá o passarinho, que bonitinho. Mas eu não sei se vai acontecer nada. Porque tem uma placa de pênis. Ah, é da um jeito. Olha que bacana. Bom dia, bom dia. Bom dia. Olha o que essa pessoa está fazendo aqui. Olha, você quer ver? Vai vendo. Vai vendo. A beleza é que não é só ela, não tem mais gente ali, ó. É. Que legal. Como é que vocês chamam, moça? Gabriel. Gabriel, você é daqui? De Porto Feliz? É? Vocês são daqui, o pessoal? Sim, eu estou aqui. Estou vivendo. Ah, tá. É um grupo de artista? Aham. Hum, da hora. Olha que lindo. Vocês vieram fazer a pintura da matriz hoje aqui. Que legal. Isso aí que você está usando é carvão? É. É, né? Ele é mais fácil de apagar. Eu vou lá filmar eles também. Imagina ter um retrato assim? Ah, toma faz, né? Toma faz. Faz até com o passarinho, ó. Olha lá. Olha lá. Hoje eu te usei 20. Eu faço muito bagulho e dá todo mundo do mundo. Ah, é? Olha lá. Come na mão, olha lá. Como chama? Ele? É, essa raça, essa espécie. Ringuinec. Como? Ringuinec. É uma... É um pássaro asiático, né? Não é da nossa fauna aqui. Nossa, que bonito, né? É, ele é bonito. Parece uma maritaca, né? Parece uma maritaca. Ah. É. Peguei ele e estava sendo maltratado, né? Verdade? É. Estava preso. Faz barulho, né? É, igual uma maritaca, né? Pelo jeito. Faz barulho. Eu estava preso para não fazer barulho. Você também faz parte do núcleo de artes aí? Faço, faço. Olha lá. Do lado do professor para o outro lado. É, eu vou ali conversar com eles, chumar eles ali. Bem legal. A gente veio passear aqui em Porto Feliz, conhecer a cidade de Oxi. Ah, legal. Eu não sei o que são. Aqui de Sorocaba mesmo. Ah, de Sorocaba. Nós estamos de folga e daí eu falei, ah, vamos numa cidade perto aqui conhecer. Você tem que conhecer a gruta, você está falando. A gente vai lá. É, vai que é legal. A gente vai lá, a gente vai numa fazenda, a gente vai também na queijaria, rima. Isso, rima. É. Não é que você tem que estar com uma grande a boca aí lá, hein? É, a gente vai passear. É, isso aí. A gente vai passear e conhecer. A queijaria quer. Que é no dia de folga da gente, a gente pega a moto e sai e passear com essas cidades vizinhas, cidades próximas e tal. Aqui é bonitinho. Pontos turísticos, é. Eu gosto da gruta, maravilhosa. É, eu gosto de cidade pequena. Ah, eu também. A gente vai lá na gruta. Legal. Vou filmar eles fazendo. Tá. Fala aí, turma, beleza? Beleza. Dá licença um pouquinho aqui. Vou filmar vocês aqui porque achei bem interessante o trabalho aí. Eu vi a mocinha ali pintando ali com carvão. Aí eu falei, ah, que da hora ela falou, ah, é. A gente é da escola de arte, né? É. Tinha todo domingo. A gente vai pra um lugar diferente. É. 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 Passar tudo na gruta. Mas a maioria das coisas é na gruta. É. Ah, e daí eu vi que ela tava fazendo a pintura da igreja, da matriz aí. Ah, o pessoal tá fazendo. Tá. Tá fazendo com aquarela. É. Tá fazendo com quebra lá. Quebra esse cartão. Uhum. Bem legal. E tem um ateliê daí de vocês aqui. Sim. É. Próximo da Caça da Cultura. Ah, e a gente vai lá pra Ciela. Eu bordo de 440. É, eu fiz um. Tem almo de ar. É. É. Como é que chama lá? Ateliê Juliano Romel. Juliano Romel. É você? É. Ah, é? Então é, Trimba. Faz uns 20 anos já. Verdade? Aí, ó. Pra quem gosta de arte, que nem eu e a Fernanda, que a gente adora essas coisas aqui, ó. Ateliê Juliano Romel. Aqui em Porto Feliz. Perto da Caça da Cultura. E também é perto da biblioteca, se não me engano, não é? É. Não, é pra... A biblioteca é assim. Pra lá. A Caça da Cultura aqui. A biblioteca é a antiga estação, né? Isso. É. Cássico do Campo do Miliano, né? Ah, tá. Daí que a gente, quando a gente pega uma folga assim, a gente vai conhecer uma cidade próxima, né? E aí eu vi uns pontos turísticos antes de vir. E daí lá fica aberto de segunda a sexta, ó lá. O ateliê? Segunda a sábado. Segunda a sábado. Pra quem quiser conhecer, então é só vir, conhecer e comprar, porque deve ter bastante tela bonita com referência à cidade de Porto Feliz. Vocês são daqui mesmo, Porto Feliz? Sim. É. Não, eu não sei que salto. É vizinha daqui. Eu moro aqui, mas eu não sei salto. É muito legal. Parabéns pelo trabalho aí. Uma hora a gente vem, então, durante a semana e visita o ateliê lá. Muito bacana. Gente, bom trabalho aí. E é isso. Gente, tchau, tchau. Bom trabalho aí, viu? Parabéns, tá? Tá bonito. Tá ali sentada no sol. E eu vou lá conhecer a igreja. Vamos ver se vão deixar eu fotografar, porque a Fernanda falou que tem uma placa de proibido celular lá dentro. Então. É, eu vou, eu vou ver se eu consigo filmar. Imagina. Gente, a igreja é muito, 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 muito bonita. Muito grande a parte interna da igreja, interior da igreja, muito grande. Bem alto. O teto da igreja é bem alto. O teto da igreja é todo de madeira. É feito de madeira. E tem uns desenhos, uns mosaicos no teto. Na madeira mesmo, de madeira, tem esses lustres aí no meio do corredor. Tem alguns altares nas laterais da igreja. É muito bonito essa igreja. É, eu não sei como, nunca tinha vindo aqui, não tinha conhecido antes. Vai ter missa, né? Ia ter missa aqui. Ia ter batismo, batizado de algumas crianças na missa. E olha só esses altares que tem nas laterais dessa igreja aqui. Que é uma igreja histórica, né? É uma matriz histórica aqui da cidade. E é pertinho aqui do Estrocavo, ó. Pra quem gosta de visitar igrejas de religião e fazer turismo religioso. É muito bonito a igreja e tem missa todos os domingos de manhã. O altar dessa igreja também é muito bonito, muito grande. Todo dourado. O teto dessa área aqui do altar da igreja é magnífico. A pintura no teto. É lindo, lindo, lindo. É inacreditável. Eu gosto muito, eu sou suspeito de falar, porque eu gosto muito da arquitetura das igrejas antigas, né? Das construções das igrejas antigas. E gosto muito dessas decorações internas das igrejas. Muito bacana. É uma igreja muito bonita por dentro. Muito bonita por fora também. Saímos da igreja, chegamos aqui. no Parque das Monções de Porto Feliz. Onde tem também a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Que segundo as minhas pesquisas, é uma réplica da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que tem lá na França, na cidade de Lourdes. Então a gente vai passear e conhecer aqui. Parque das Monções, horário de funcionamento, desde segunda a domingo. Das sete até, não sei que horas, porque não tem hora marcada, mas eu acredito que fique aberto o tempo todo aqui, porque é um parque aberto. Tem uma escadaria e eu vou mostrar pra vocês como é o caminho pra chegar lá na Gruta. Bora nessa. Pensem num lugar bonito, galera. Bom, Parque das Monções aqui em Porto Feliz. Se você colocar no GPS aí, Gruta Nossa Senhora de Lourdes, ou Parque das Monções, vai te levar diretamente aqui, bem no começo dessa escadaria, aonde você tem acesso dos dois lados pra descer, e vai chegar até o lugar aqui, que é o Paridão Salitruso. Bom, estamos aqui então no Paridão Salitruso, aqui ó, beirando o Rio Tietê. Segundo a história, o que deu nome, ao primeiro nome da cidade aqui, a arara e tabaco abado, não sei o que, não sei o que lá, é o nome indígena, que foi dado por conta desse Paredão aqui. Porque segundo a história, as araras vinham aqui furar o Paredão pra fazer ninho aqui, e se abrigar aqui nesse Paredão. E daí nisso deu nome, os indígenas deram nome à cidade, né? É o primeiro nome da cidade, que depois virou Porto Feliz. E a Fernanda tá vandalizando aqui. Ó lá, ó. Tá vandalizando a pedra. Você tá vendo, Gogo Boy, eu te amo. Não? Ó lá, só dar risada. Aí ó. Bom, galera, esse monumento é um monumento que tem no meio do parque das monções aqui. É um monumento aos bandeirantes, um monumento que foi feito aqui, homenageando aí os bandeirantes, o pessoal que fazia as travessias no Rio Tietê com os barcos chamados de batelões, que vocês vão ver daqui a pouco aí, né? Que traziam as mercadorias, os condimentos, as riquezas aí também, né? E subiam até lá na casa onde é, a casa da alfândega, onde é o restaurante Belin hoje, para fazer lá. O monumento do tributo dos impostos lá. Um quinto do ouro era dividido e usado pra pagar os impostos. E aqui foi aquele monumento aos bandeirantes, que tem três telas, né? Três imagens aí em cobre, em bronze, se eu não me engano. E tá bem no meio aqui do parque e é de mármore, hein? Ah, aquelas... Ó, nós se metemos a besta de parar aqui, ó, numa barraca, pra variar. Aqui, ó. Que delícia. Se metemos a besta, não, nós já íamos parar. Daí chamaram. Ó, cantinho do macarrono do tio Tony. Do tio Tony. Olha lá, ó. O pior é que o cartão já passou, agora não tem jeito. Aí Fernanda já tá gastando dinheiro aqui, ó. Já comprou aqui. O que você comprou aí? Fernanda, eu te escutei, muito obrigado. O que você comprou? Uma geleia de morango com limão. Uma geleia de morango com limão. Depois a gente faz o vídeo comendo a geleia lá em casa e fala se você é bom. Olha aqui o Chope da Brahma, aqui, ó. Aí, ó, tem até patrocínio aqui, ó. Olha lá, olha lá. Aí, ó. E mesmo o Chope. Tem tudo aqui no Parque das Monções, aqui em Porto Feliz. Aqui embaixo, aqui, virando o Rio Tietê. Tem barraca de pastel, tem cerveja, Chope, artesanato. Eu gosto dos artesanatos. Ó, macarrão de copo também, que eu nunca ouvi falar. É macarrão artesanal. Diferentes de macarrão artesanal. Macarrão artesanal que eles fazem com as próprias mãos. Isso, os monos também, com as próprias mãos. E eles vendem aqui também. Então, dá até para almoçar aqui, Chope. Dá, almoçar é a primeira, ó. E aqui, antes do almoço, antes do almoço, tem uma florzão rinda. É, tá vendo? Tem pastel, tem tudo aqui, ó. Muito legal. Eu vim aqui, há muito tempo atrás, estavam fazendo umas tendas aqui para fazer um teatro. Ah, tem, é. Eu não lembro do que que é. Agora vai ser a Semana das Monções, vai ter. Ah, é? Tem um teatro. Aí tinha teatro aqui e tal. E agora vocês vão ver o famoso batelão, que nada mais é, nada mais, nada menos do que uma embarcação, um barco feito aí com tronco, uma árvore de peroba rosa, segundo o que está na placa ali. Eles cortavam a árvore e entalhavam aí o miolo da árvore, esvaziavam o miolo da árvore aí para poder fazer essa embarcação aí ou barco também conhecido como que chegava até a 12 metros de comprimento e aí tem um pedaço, né? Uma parte central aí do meio de um dos batelões, de um batelão que está exposto aí no parque de uma árvore mole. Bem legal, é. Imagine para entalhar esse tronco que arrancar todo esse miolo de vento, né? Para arrancar todo esse miolo de vento assim, descascar. Não, para derrubar a árvore. Não, para derrubar é só cortar, ela cai. Não, para derrubar é só cortar a árvore que ela cai. Olha, imagina arrancar todo o miolo, é, arrancar todo o miolo aí para fazer um marco. Peroba ainda que é dura para caramba. E se você está visitando aqui o parque das monções, se você vier visitar o parque das monções aqui em Porto Feliz, não se preocupe se tiver vontade de ir ao banheiro porque aqui tem banheiros públicos também. E aí E aí E então, depois de passar pelo paredão solitroso, chegamos aqui na tão e famosa Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, em Porto Feliz, aqui no Parque das Monções, onde temos uma vista para o Rio Tietê e temos aqui também a imagem da Nossa Senhora de Lourdes na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, aqui no Parque das Monções, em Porto Feliz. Legenda Adriana Zanotto Buenas, como estamos? Acabei de tirar uma foto ali em frente ao prédio da Biblioteca Municipal, é um prédio histórico, e agora a gente veio aqui, na Estação das Artes, que é o prédio da antiga estação, aqui em Porto Feliz. E a gente vai ver, está aberto, a gente vai ver lá como que é lá dentro, o que tem aqui. Deve ter bastante coisa relacionada à arte, né? Exposição, essas coisas aí. E vamos mostrar para vocês aí. Bora lá! Então, galera, eles usam aqui o auditório, a estação, a antiga estação, como estação das artes, e hoje é um auditório aqui, é um anfiteatro, vamos dizer assim, tem apresentações aqui, né? E a Secretaria da Cultura usa, a Prefeitura usa aqui, para fazer apresentações culturais e etc. E hoje vai ter aqui a apresentação dos candidatos a prefeito da cidade aqui, por isso que está cheio de gente, toda arrumada, toda maquiada, cheio de... todo pomposo aqui a turma, porque vai ter a apresentação dos candidatos a prefeito da cidade hoje aqui, aqui na Estação das Artes aqui, no Espaço Cultural aqui de Porto Feliz. Mas, é isso aí. Vamos ver agora para onde a gente vai e depois, acho que a gente vai visitar o aberto de restaurante para a gente almoçar já, né? Já matar o que está nos matando. E aí, depois a gente segue lá para a Fazenda Capoava, que é... Aí é uma cidade de terra e a gente vai andar um pouco de moço. Bora lá! Fala aí, povo de Deus! Tudo bem? Nós estamos aqui como, ó? Antes de vir para Porto Feliz, eu pesquisei um restaurante para almoçar aqui e tem esse cara ali, ó. Aquele prédio ali, ó. Restaurante do Bellini. É um dos prédios mais antigos da cidade e funcionava como alfândega aqui. Na época das monções, o pessoal parava aqui no Rio, subia aqui para dividir o ouro e um quinto era pago para a corte aqui na época, né? Para o rei aqui, sei lá como é que chama. Só que é um restaurante que é num prédio histórico da cidade aqui, muito conhecido, mas está fechado, não abre no domingo. Só abre de segunda a sábado. Então, infelizmente, não vamos conhecer. Vamos ter que procurar outro lugar para comer, porque, ó lá, ó. Está passando mal já de fome ali, ó lá, ó. Quase esmaiando. Está nada? Então, vamos nessa. Infelizmente, não conseguimos conhecer o restaurante Bellini. Fiquei em Porto Feliz. Fala, turma. Estamos na fazenda Capoava. Eu vi na internet que é um lugar de visitação por aqui. É uma fazenda. Eu vou filmar aqui a volta, que as casas, você vê. Tem uma colônia de casa, um monte de casa, tudo igual. Bonito pra caramba aqui. Tem uma capelinha aqui, ó. Deve ser a capelinha da fazenda, né? A capelinha antiga da fazenda aqui. Eu acho que está fechada. Tem um sino. Mas é bem bonito. Bem bacana. Vê só. Aí, ó. Tem uma cruz com uma de praxe. Está pegando sol. Vou sair da frente do sol para vocês verem melhor aqui. Aí, ó. Tem um sino lá em cima. A capela está fechada, né? Fechada. Aqui, ó. Acorda para tocar o sino, ó. Da igreja. Da capela. Tem gente morando aqui nas casinhas. São todas assim as casinhas. O que você achou aí? Um pedaço de cerâmica? Tem uma lembrança? Vai dar a volta? Fernanda vai ir. Adora aventureira. Vai ir. Dá a volta ali, ó. Cobra? Lagarto. Ganhar. Banhar da capela. Deve estar abandonado na igreja. Mas normalmente tem missa ainda nesses lugares, e aqui tá fechado, e é particular né, olha o que é da fazenda, tá falhinho que mais tem, olha lá as casinhas, de um lado é tudo de um modelo as casas, do outro lado é tudo de outro modelo, você viu que da hora? Olha, imagina quanto tempo tem essas árvores aí, ó, vamos parar ali na frente, ver se a gente conversa com algum morador daqui, pra saber da história, e tal, lá o sino, agora acho que vai dar pra ver o sino ali, ó, viu a corda ali de tocar o sino da igreja? Conversamos com os moradores daqui, a dona Miriam e o seu Luiz, eles trabalham na usina de açúcar aqui na fazenda, e eles moram aqui, segundo eles, moram aproximadamente 300, 300 e poucas famílias aqui na fazenda Capoava, em Porto Feliz, e aqui a gente chegou agora num lugar, o pessoal tá fazendo chato aqui, tem campo de futebol aqui, o pessoal se diverte aqui, o pessoal que mora aqui na fazenda, trabalha na usina, e aqui tem um prédio histórico, que era o cinema da fazenda, aqui era o cinema da fazenda, a gente vai mostrar pra vocês agora, como é que tá o prédio hoje, bora lá, ah, segundo eles, eles falaram também que aqui é tudo patrimônio histórico tombado, então não pode mexer, aqui o cinema tá deteriorando um pouco, o prédio, é só tomar cuidado um pouquinho aí, pra não desabar nada em cima da gente, e é isso aí, bora lá conhecer, e aí, ó, aqui tem a bilheteria, ó, aqui era a bilheteria do cinema, hein, 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 só que assim, tá tudo pichado, depedrado, né, tá tudo desmoronando aqui também, ó, aqui era a antiga bilheteria, oi moça, vai querer um ingresso pro cinema? ó, hoje o filme é adulto, lá, pra cima de 18 anos, você pode assistir? é? eu posso assistir? é eu posso? é não parece, né, mas eu tenho mais de 18 é 2 mil réis então, não sei se tá aberto, deve tá fechado é, eu achei fechado aqui, aqui é outra bilheteria, ó lá, banheiros, ó, sanitário masculino e feminino vamos ali na frente também vamos sanitário masculino e feminino me parece, que eu vi na internet, que aqui, ó, tá fechado, aqui era um salão de festa é, se não me engano, aqui era um salão de festas, viu, tá vendo aqui, ó, aqui era um salão de festas e tem banheiro masculino e feminino ali dentro, viu tem até decoração ali, ó, tem até uma decoração ali na parede, tá vendo lá? olha que massa, só que, tá fechado deixa eu ver se eu consigo enfiar a mão por aqui pra mostrar aí, salão de festas oi ah, deve ter, né, um pouquinho de aranha aqui vamos ver se tem entrada lá pra pra cinema pessoal, tá fazendo um churrascão ali deve ser o pessoal que trabalha na usina como todos os prédios antigos, ó, tem porão, tá vendo aqui, ó porão aqui embaixo é que deve ser a entrada, sei lá devia ser a entrada do cinema ó, tem porão lá embaixo, tá vendo, ó aqui tá trancado é que tá fechado, deve tá trancado por dentro, fechado também que pena tá fechado, não dá pra ver, vamos ver se dá pra mostrar alguma coisa olha lá ah, se quiser descer deve ser deve ter cerveja ali vamos atormentar os espíritos aqui embaixo aí, tem um porão camarim aqui é vestiado do campo de futebol que prédio antigo, né então, deveriam restaurar, manter, né deveriam restaurar, né e manter funcionando imagina que ia pegar um cinema bem aqui no meio, né só que ninguém ia vir, né é mas poderia fazer uma outra coisa ou tipo assim, fazer um armazém uma loja, né, de alguma coisa assim, né daqui, né né no pédio aproveitar o pédio sei lá, podiam fazer uma sede de motoclube aqui imagina que louco muito bonito o prédio vestiário mas é bem legal, né olha a gostura dessa parede não cai fácil assim, não deviam restaurar e fazer alguma coisa, né deve ter ali vamos ver não é a mesma coisa? não? uma pena que tá abandonado desse jeito aqui a motoclube tá lá Fernanda vai atrás de cerveja chope ou alguma coisa ela falou ela falou que queria cerveja, chope ou alguma coisa vamos ver o que tem aqui nós já estamos aqui na cachaça de Minas olha que legal os copinhos, ó ouro prata ouro também um pouquinho erva doce e tem erva cidreira também, né você pegou? aí, ó o negócio é o seguinte, tio nesse lugar funcionava um bar aqui, ó nesse local aqui era um bar uma lanche certo? desse lado aqui era um salão de festas acho que tinha bailes, né onde deveria ter bailes e tal lá dentro pela janela a gente consegue ver que tinha banheiros ali uma bilheteria vendo o pessoal comprar o convite o ingresso tipo uma balada da época e aqui tem uma outra bilheteria aonde tem uma outra entrada aqui, ó que tá caída demorada tá até fechada com madeira pra ninguém entrar porque tá correndo risco de cair aonde ficar o cinema aqui era a sala de máquina do cinema e olhando aqui dá pra ver um barracão lá na frente, tá vendo? que era a sala de cinema só que desmoronou um pedaço aqui e já tá cheio de mato aqui, não dá pra ver nada mais e aqui era onde tinha o acesso a porta a entrada pro cinema mas infelizmente tá cheio de mato e por ter desmoronado essa essa parte da frente aqui já fecharam a porta aqui pra não conseguir ninguém adentrar e também sofrer um acidente aí com o desmoronamento do restante do cinema então galera quando visitar aí a fazenda Capoaba você vai conhecer a igreja alguns moradores rua você vai ver temos aí o cinema o pessoal aqui do campo de futebol e tem o barzinho ali também tem uma igreja de agregação cristã dentro da fazenda da Capoaba e você vai ver a ação de cana-de-açúcar o negócio é o seguinte turma chegamos aqui no tal do casarão do engenho d'água o casarão tá em ruínas tem um casal que eles estão aqui estão almoçando ali até atrapalhar uma moça deles eles estão almoçando eles cuidam daqui e o rapaz ali o Orlando ele falou que planta ali planta milha ali planta as coisas ali e e eles que cuidam daqui dessa área aqui e usam espaço ali pra plantar a gente veio conhecer o casarão aqui será que é confiável pisar aqui? não sei tô nem vendo aqui é o casarão já é uma ruína né já não tem mais nada aqui ó tudo ruína como todo casarão antigo tinha um porão tinha um porão a gente passou ali por volta ali e a gente viu o piso de madeira tudo caído ali né então essas casas antigas tinham porão e os pisos eram tudo de madeira e só tá a ruína do casarão aqui ó casarão do engenho d'água deveria ser um engenho aqui de água né é bater esse nome água eu escolhi da parede aqui a parede de chorinho não tem que ver não ó lá ah mas não cai assim fácil não tomatinho cereja então você vai vir se você for na fazenda capoava vai fazer uma curva bem na curva você vai ver esse casarão assim ainda dá pra ver ele ainda bem pouco mas dá pra ver porque tá tomado de mato ó tomado de trepadeira ali tem umas árvores na frente mas dá pra ver lá da curva da estrada lá fora dá pra ver o casarão aqui ainda nós paramos aqui pra conhecer vamos tirar uma foto vamos tirar uma foto aqui também olha só como nós estamos folgados nós paramos pra conhecer o casarão do engenho d'água é isso aqui aí chegamos aqui encontramos o seu Orlando e a dona Denise nem sabia que morava nem nós sabíamos nem sabia que tinha gente aqui na verdade né porque a gente viu eu vi lá que era uma ruína de um casarão né aí a gente parou pra conhecer a ruína do casarão sabia que tinha gente aqui chegamos aqui encontramos o seu Orlando e a dona Denise aqui e a Fernanda já tá comendo ó eu vai ver né eu aí eles falaram o seguinte você já almoçaram? não então almoça com nós aqui que nós fez é o prato típico daqui que é o chamado cearense eu pesquisei na internet e fala que é porque eles vinham de viagem né e misturavam essas coisas não sei dizer aí eles estavam cozinhando aqui no fogão a lenha aí eu falei pro Fernando eu falei ah eu vou comer aqui com eles você acha que eu sou bobo? além de comer comida diferente experimentar comida diferente conhecer jeito novo né conhecer amigo novo fazer amizade nova aqui a gente não almoçou ainda já vai almoçar estamos aqui com eles aqui ó eles estão contando a história deles aqui que eles vieram lá do Paraná e vieram pra cá a favor do Feliz trabalhar aqui no sítio aqui o Orlando falou e estão por aqui até hoje olha eles ali ó a Fernanda tava com vergonha de aparecer de comer e agora eles estão ali escondidos daí mas aí vocês vieram pra cá então é eu vou comendo aqui vai contando a história aí a dona Delice já falou que ela veio pra cá com 12 anos de idade veio fugida do Paraná fugiu aí se conheceram aqui vocês vieram lá vocês vieram os dois do Paraná e se conheceram aqui mas vocês moravam lá no Paraná cada um num lugar diferente e aqui dessa região aqui tem bastante gente que é do Paraná que veio de lá do Paraná não tem bastante gente é é que normalmente é assim daí né tem bastante gente numa região vem pra cidade pra trabalhar e daí se conhece por aqui vem trazendo os outros né mas agora tem mais a maioria é tearensa agora aqui? é verdade a maioria é tearensa tá vindo aqui porque vem pra trabalhar né então daí vem trazendo as famílias e já vem já vai ficando vai ficando cara você é da onde no Paraná? você é da onde? Baiti 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 acho que eu nunca passei pro Paraná não que eu não lembro desse nome não Baiti, Santa Victoria, Baiti apesar que no Paraná mesmo eu nunca fui no Paraná eu passei no Paraná duas vezes fui pra Curitiba uma vez que eu fui passear mesmo só de moto e o ano passado eu fui lá pro Chile de moto aí quando eu voltei eu passei pelo Paraná mas passei também só atravessei o Paraná não parei em nenhum lugar não conheci nenhum lugar no Paraná não Baiti é Baiti lá é área rural também assim é sítio ou é cidade? é mais fazenda lá né é é fazenda mais água pecuária né entendi e a Denise é de onde lá Denise? do Paraná? eu nem lembro nem lembra? eu sou do Fundão lá eu sou do Fundão lá dos Fundão do Paraná então dos Fundão do Paraná eu nem lembro de onde que é que veio com 12 anos mas não tem nem família aqui nada é minha família meu pai minha mãe faleceram aqui é vieram também e eles não mas mas ele sabe de onde vocês vêm então sabe esse aqui já foi morto né agora morreram coitadinho entendi meu pai fez um ano e pouco morreram ah seu pai veio pra cá e veio com a família toda veio com a família toda veio pra trabalhar também trabalhar já fiquei nossa é gostoso esse negocinho uma delícia parece feijoado mas não é com feijão preto é uma delícia e esse aqui você aprendeu fazer aqui aprendi aqui cresceu aqui né desde criança né e é um prato típico daqui né esse aqui né e que que vai aqui o que que tem aqui o que que eu tô comendo mano nem sei o que eu tô comendo vai linguiça calabresa é e sustentinha de porco e bacon é igual uma feijoada mesmo depois o feijão daqui mesmo que não é pronta aqui as feijão daqui caramba o que que você planta tanto aqui então feijão, milho mandioca eu tive uma experiência de plantar feijão como aí teve um não, abençoe pode tirar lá um conhecido nosso que tinha uma terra lá em Pilar do Sul lá perto do sítio nosso até ele tinha uma terra que ele não usava lá daí ele falou ah se você quiser plantar alguma coisa aí nós plantamos feijão lá nós colhamos 600 quilos de feijão rapaz não tinha onde enfiar feijão eu vendi tudo vende né como é que vende rapaz falta gente que vende feijão essa última vez bateu 10 sacos de feijão aqui 10 sacos dá 600 quilos 10 sacos de feijão né é saco de feijão 60 quilos viu não sabia é nós guardamos nós guardamos uns 50 quilos para nós acho e o resto vendeu tudo vendeu tudo até o que nós tinha separado para nós se deixasse vendia é gostoso né é diferente né aí não vai veneno não vai é então aí nós plantamos abóbora também lá nesse terreno lá abóbora nós só sofremos não deu abóbora mas pelo sofrimento não vale a pena não é quando vai beber não tem lá não tem coisa né eu também toquei lá a bola de abóbora já é gostoso para a gente se divertir né para a gente plantar as coisas e ver as coisas nascer crescer as crianças ver e colher e comer do que a gente plantou né mas o sabor é diferente né trabalhar no sol não é para qualquer um não ah é difícil eu não trabalho à noite trabalho à noite amanhã trabalhando vem vem para fazer a criação não sei vem para trabalhar um pouquinho trabalha umas duas horas aí você tem criação aqui também né daí vai embora mas aí fica a semana inteira a criação aí ele fica bem fica já dá comida no final de semana e já fica não ele vai todo dia não ele vai todo dia vem todo dia é isso que eu estou falando é ele mais mora aqui ele tem casa é eu quero falar então ele veio o serviço dele de noite e já veio para cá por isso que tem as coisas tudo aqui já isso aqui foi tudo ele não fez não só tinha carcaça só do barracão é igual lá no fundo é aqui ainda fazia parte do barracão da casa e que bom que ninguém tira né não incomoda né ela está cuidando também né vai falar o que né é se tivesse fazendo bagunça aqui né é se tivesse vindo para fazer bagunça né mas está cuidando né não tem por que se não fica abandonado é perigoso vim fazer bagunça a gente tem galinha e porco aí olha só aí cria para comer e para vender é só para matar galinha só para matar tem frango de grande também com uma cria você vai matar quatro agora daqui a pouco ah tá as galinha para botar ovo para comprar ovo e os porco os porcos foi natal agora comprei esse dia tá natal aí vende natal não ah é vocês mesmo é até tem vendia ele queria para vender lá porco vocês queriam para vocês comerem mesmo é bom a entidade estressa a gente essa aqui gosta também ela fala que ela quer ela quer ir morar no sítio nós compramos um pedaço de terra lá em Pilar do Sul né só que é só terra tem que limpar estamos limpando lá mato fazer alguma coisa lá né ela fala que ela tem vontade de morar lá para criar galinha também para ter bicho assim gostoso de conversar ela gosta gostoso né esses dias ela falou imagina né um porquinho assim assado né mas é difícil né porque quem mora no sítio a gente pensa em criar para comer quem mora no sítio já está acostumado né mas quem mora no sítio é normal né é normal já porque cria bicho galinha porco é normal já comer a gente mora na cidade a gente não come assim né a gente só come comprado no açougue né é diferente e hoje em dia ainda é um porco vai lá e mata né na cidade tudo comprado tudo comprado e se você é aquele grande que a gente cria no açougue você vai comprar até bora é e não a gente cria a gente mata ele até o gosto é diferente né é quando eu trabalhava na fazenda lá os meninos os meninos iam caçar porque eles já cresceram lá então já era assim do mato eles pegavam quase um ciclo e iam caçar e lá tinha muitos javali porco do mato aí eles caçavam e traziam porco lebre lebre também comia tudo que achava tatu tudo que achava no meio do mato eles pegavam e traziam para comer e eu nunca tinha comido essas coisas foi a primeira vez que eu comia essas coisas foi quando eu morei lá em Itapé na fazenda eu nunca tinha comido os bichos matados porque essas coisas não tem no açougue tatu não tem no açougue para comprar lebre lebre ainda tem coelho tem mas é criado também cativeiro ali tem cativeiro não é caçado assim no mato e lá tinha muito tinha muito é muito pouco eles estragavam toda a plantação aí lá podia caçar porque eles comiam todos os milho estragavam todos os milho lá é que tem bicho tem assim tem tem capivara onça tem vergonha perdida mas nunca vi vi o nosso mas nunca vi mas capivara ele tem que ser a cara tudo e corta ele acabou com a carroça ele vem e come tudo lá tinha onça lá tinha onça que nós via mesmo passando fazia beber água no açougue lá né lá tinha é onde tem bastante mato bastante plantação tem bastante comida para elas também deve ter aquelas suaranas jaguatirica e tem uns bicho que vem de vez em quando encerrar a moça nós não faz é gostoso tem pimentado uma delícia eu gosto de pimenta uma delícia nossa muito bom esse frijão é gostoso também né esse frijão de limão é gostoso né é antes do cá botei agora também antes não tinha não antes não tinha aí passa o dia aqui passa o dia legal né é gostoso e é pertinho né pertinho pertinho aí ó ouve música aqui não tem energia não não essa água de poço é mina mina que ele fez também achou a mina e juntou a água abriu lá abriu lá pega a caixa lá agora nossa mas aí vem vem por por queda gravidade gravidade caramba muito legal é porque né não tem energia como é que vai vir caramba parabéns para você então é que achou a mina tem água trouxe água para cá aí ó cobriu aqui fiz um cantinho aqui e os filhos não querem não sério quantos filhos tem três a filha que é casada e tem os dois meninos o mais velho o mais velho está com 15 anos não quer saber não molecada está lá em casa esse vem ajudar o pai deles plantar aí se é vem vem nada né não amostra e nada pode também vai não não nem com fome eu estava na verdade agora deu sono não deixa ele que eu falei deixa por lá daqui vai lá vai lá vai lá vai colocar a luva na mão está cheio de carvão nem vai chover ah é mas é gostoso né nem parece estar perto da cidade aqui né nem parece não é sede é um lugar que eu viria morar também nem parece estar perto da cidade acho que é mais perto nós dois nós viremos morar aqui é porque tem que vir todo dia e voltar aí melhor já ficar aqui direto então lá onde nós compramos um terreno lá lá passa energia na frente lá ah então dá pra pôr um poste lá e ligar a luz mas então não tem energia também mas ainda não tem não tem não tem nós moro nós moro nós vai lá nós dorme lá tudo mas não tem energia não tem água não tem nada não tem nada a gente usa a água da chuva pra tomar banho lá quando tá lá que a gente pega a água do telhado né põe uma cara e pega a água da chuva e pra beber e pra beber tem uma mina de água lá perto também a gente pega a água na mina pra beber o bom é que a água da mina dá pra beber dá pra beber a água fica assim mas também vai lá chega às 6, 7 horas e tem que dormir não tem energia então é que não é nós não é igual pro sítio é só não é igual dá 6 horas da tarde 7 horas como é escurecer já não tem mais nada pra fazer já tá escuro não tem energia mas só o silêncio né mas pra dormir é lá onde nós moramos é uma bagunça barulho de som na rua não é nem pra dormir direito aquelas mobiletes passando moto e carro e som e lá no sítio não é só um silêncio dá pra ver até estrelas no céu na cidade nós trocavamos nós não vejo estrelas no céu na cidade só bebendo, drogado só confusão e acidente de carro é só é isso aí que dá só só mesmo é doido tá boa comida? tá é? é muito legal né as coisas que acontecem né aí paramos aqui por acaso que nós vimos ali é é engraçado né não imaginei que tinha gente aqui aí a gente falou ixi tem gente aí parece acho que mora gente aí falei ah vou parar eu vou conversar né eu gosto de conversar eu fui pro nordeste de moto fui com uma motinha pequenininha que eu tinha e lá na Bahia na beira da estrada tem umas casinhas de madeira na beira da estrada aí eu parava só dava desculpa que ia beber água não eu parei pra beber uma água só tem água aí só pra conversar com as pessoas pra conversar com as pessoas pra conversar com as pessoas pra conhecer é legal muito bom muito bacana muito legal muito legal conhecer gente assim que mora num lugar assim que vive assim né simples e é e é feliz né a gente é feliz né tem tanta gente que tem tanta coisa não é feliz igual a gente é feliz né com pouca coisa muito bom muito bom é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos chegar, vamos ao banheiro e vamos dar uma turistada aqui, ver como é que é aqui. Vem vindo o trator ali, olha lá. Quero só saber se a moto vai atrapalhar ele aqui. Porque o cara mandou parar aqui. Vai atrapalhar aqui? Quer que eu tire? Ah, tá vendo? Ela falou. O rapaz falou, viu? Põe aqui em cima. Espera aí, eu vou tirar a moto. O negócio é o seguinte, nós estamos aqui comendo, para variar lá. Estamos comendo o que aqui, olha? Pavê Porto Feliz, que é um pavê de paçoca, com paçoca, com gozo de leite. E estamos comendo aqui um apogato especial, que é café, café de presso, com sorvete de creme, eu acho, né? E todos os leite também. Muito bom no final. Muito bom a sobremesa. Tanto o pavê, quanto o apogato. Então é. É. Até a ovelha falou que é bom. Olha lá. Estamos aqui na rima. E a rima chama rima? A rima, que chama rima porque os donos são o Ricardo e a Maria. Então, o nome é dado de acordo com as iniciais dos proprietários. Proprietários? Não sei. Os proprietários. Rima. Ricardo e Maria. É isso. Bora comer. É ou não é? É. Agora a Fernanda vai realizar o sonho de dar mamá. Olha que ligeiras. Olha. Dá um pouquinho para a outra agora. Olha. Se você não segurar, ela puxa na mão. Olha lá no balde. Faz a mão no balde. Bebe leite pra caramba, né? Imagina, olha o tanto que tem. Oi. Já mamou o que você quer? Mais. Se der o dia inteiro, acho que elas mamam o dia inteiro, né? Olha. Quase pulando. Você olha aquele... Mole. Tá, se ficam separadas de quantidade, quantidade, de dar os bicos certinho? A gente vai separando, para dar a amamentação. Isso aqui está quase saindo. Ah, entendi. Acabou, acabou. Aí tem os bicos no balde, dá certinho para a quantidade de ovelha que está aqui dentro. Olha lá, olha. Olha. Mole? Olha lá. É, mas essas já não mamam mais, está vendo? Aí vai mudando elas de baia. Aí daqui vai para lá. Ah. Mas aqui é tudo macho? É misturado? Não, os machos vão para lá. Aí os machos vai tudo para lá. Não, os machos vão para cá, porque... Ah, entendi. Aí os machinhos vão para vender. Eu gosto de macho para vender. Viu? Vamos ficar na onde? Na moto. Não, em casa, não tem. Não, se não estivesse mais. O que vocês querem? O que vocês querem? Então, essas que viram aqui já não mamam mais, só comem ração. Não, não. As que ficam nas primeiras baia lá, ficam para amamentar. São as que as mães rejeitaram. Elas ficam aqui para amamentar. Aí a moça põe o leite no balde, pendura o balde ali. Olha. Como é que consegue pôr o balde? Olha o desespero delas. O que é que está lá? Olha. É que vai até desespero. O que é isso aqui? Passa a mão nela. Pocinha, né? Olha que desespero. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o filho. Já viu o filho? Está com moto? Está com fome? É a senha. Ah, então os rabinhos são feitos e as machas. Não, é a senha, né? Não. É a senha. Os rabinhos são feitos e as machas. Vamos lá. Vamos ver lá, ó. A grandona. Quanto será que é? Quanto será que é? Vem lá. Para nós irmos lá no cinto, nós vêm aqui e compras. Você já foi na fazenda angolana? Vamos lá da próxima vez? Lá vende coelho, vende passarinho, vende tudo lá. Eles criam e vendem. Olha o tamanho. Está vendo? Aqui é. Eu acho que depois que separa, corta o rabinho para entrar. São quantos, né? Aqui, lá. É cheio. Olha os números delas ali, ó. Dois mil e pouco. Bastante. Mas aí, ela me sentiu muito, muito claro. Eu nunca fico com certeza. Porque ela é uma pessoa que eu consigo também. Estar com os caminais. Eu achei que foi muito legal. Eu achei que foi muito legal. Eu achei que foi muito legal. Eu achei que era mais isso, assim. É. É. Agora tem risada até. E assim acaba nosso passeio de domingo. Aqui na fazenda Rima. Queijaria Rima. Onde eles produzem, criam ovelha, produzem queijo e tudo mais. E nós comemos doce aqui. Gostou do passeio? Valeu a pena passear hoje? Sem dormir? Gostou? Gostou? Chegamos no lugar? Então tá bom. Se couber se mover ele na moto, a Fernanda ia querer levar o o ovelha embora. Quer levar tudo embora assim mesmo. Bom, bora pra casa agora descansar. E eu não sei se vai querer sair ainda hoje ou não. Bora lá que ainda é cedo. Valeu gente, obrigado. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu likezinho aí. Se inscreve no canal, ativa as notificações e segue lá no Instagram os nossos parceiros Royal Enfield, Sorocaba, Mac, acessórios para motos e a Encan Kit de transmissão de correia para moto.